O dia, onde a gente vai pegar finalmente o chefe dos ladrões do container, no caso o meu. AdSense, que que é isso? Amigo Jota, e hoje a gente bolou todos os planos e tudo. Tá com a camiseta de P de putão. Vai acontecer, é. Vai dar certo, mano. É. Bora, vai acabar. Vindo ali. Já reuni toda a galera aqui, né? Muitos deles não sabem. Playstation 5 bonito. E nem pra quê. Gui, senta aqui mais próximo aqui. Junta mais próximo aqui, galera. Seguinte, tá uma bagunça, a galera tava fazendo uns vídeos aqui. E é o seguinte. É, o Boquinha, senta aqui no meio aqui. Nossa, a cara do crime em todo mundo, né? Seguinte, reuni vocês aqui. Porque hoje eu vou dar uma chance de vocês limparem o nome. Boquinha, então. É, não, deixa eu falar. Sem brincadeira agora. Limpar o nome, porque cada um de vocês aqui. E o nome deles tá no Serasa? Vocês aqui. Né, Lucas? Eu digo que tem um tapa na sua cara. Né, Gui? Raivoso? É, muita coisa tá acontecendo. É. Cada um de vocês são traidores. Agiram contra o sistema. E agora o sistema vai cobrar vocês. Já cobrou, né? Que eu já tô cobrado. Enfim, é. Enfim. É o seguinte, galera. Hoje eu tenho a honra de dizer que eu descobri quem é o chefe de vocês. Ai, trouxa. E, 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 e... Hã? Seja o saco isso aí. Quem que é o chefe? Diga o nome. Ué. O que que é o seu, seu chefe? Não vou falar. O que que é o seu chefe? Não vou falar, não conheço. O que que é o seu chefe? Eu não falo porque já atirou na gente, fez um monte de coisa, eu não vou falar. Quem que é o chefe? Eu sei que é. A gente chama o que é. Quem é o dono da Blaze? Enfim. Eu descobri hoje, não tem... Ah, gregrega. É o seguinte, vou explicar rapidamente pra vocês. Ah, vai. Marquei o encontro, o Bruno me apoiou o encontro com o chefão, ele veio com aquela maroc branca dele. Eu, toda vez, eu sentava partindo pro lado da agressão. Ah, sai, desce. Dava sempre errado. O cara é bom. Entendo porque vocês têm medo dele agora, certo? O que que eu fiz? Eu e o Márcio entramos na caçamba dele. Olha o tamanho do popô. Esperamos, ele estacionou numa casa, eu e entrou, e eu filmei o que era. Dentro dessa casa, tava todos os planos na parede, inclusive com quem ele trabalhava e eu. Oi. Oi, gata, cheguei agora, o vagabundo do Aruan não irá mais... Ah, ele é muito vagabundo do Aruan, adora, suas lives e seus contos tinham um bom no bolo. Você, Lucas Aviator. Surpreendente. Surpreendente, eu não esperava de você. Tá no Marção também na língua. Gui, e pra defesa do Márcio, ele era o inimigo em potencial, e vocês já sabem disso. E quem que é o cara? Tá na câmera, J.A.S. Fala, J.A.S. O chefe depois do J é o Gui. O chefe do quem? Ah, é o que? Ah, é o que? Ah, é o que? É o que? Ah, é o que? Por isso que você falava. Não, é sério. Ele não tá falando. O legal, o legal é você filmar a sua cara de gol contra. Ele nem sabe. Olha a sua cara de gol contra. Eu peguei ele hoje. Já tá filmado. Ok, fala aí. Quem é aquele menino? É o J.A.S. Eu peguei. E é o seguinte. Quer uma prova, Lucas? Quer uma prova? Depois disso tudo, vocês dois voltaram a Camarok, ele pegou a moto, você ajudou ele a tirar a moto, ele foi pra direto, você foi pra esquerda, Camarok. Então, meus irmãos, depois de tanto tempo, eu descobri quem é o J.A.S. Descobriu. Então tá bom. É por isso que você falava, mano. Eu debaixo do seu nariz, mas não era do Márcio. Era do seu lado, era do seu amigo. E, mano, vocês sabiam que era o J.A.S. e não quis me contar. Mano, porque você tinha que descobrir, né? Não é que ninguém quis contar, todo mundo te contou. Quem não quis acreditar foi você. Gui. Não, o que eu tenho a ver com essa história? É, mano, eu tô tretado com o chefão há mais de meses. Com o J.A.S. Com o J., mano. É que, é, tá louco, mano. Deixa eu entender, ele ia pagar 50 mil pra vocês. A mim não pagou nada. Caloteiro! Esse é o pão e o laranja. Sabe que eu fico mais de cara com tudo isso? Porque é o cara que me pegou. RLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, Renato. Oi, gata. Oi. O moreno aqui vai te levar nas nuvens hoje. Que moreno? Depende do moreno. Foi ele. Tem dinheiro. Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher interesseira. Já que eu sou uma mulher mesmo, então eu quero dinheiro. O J foi lá, o J e o Zezão do... Então, isso que é o melhor. O chefe... Mas ele ajudou. Isso que eu quero falar um favor pra vocês. Em vez de ele, tipo, bater no cê, falar, nós vamos ver se livrar. Ah, não, ele deixou eu ser pego. Aí depois disso, eu nunca mais fui te ajudar a ele. O mais trouxa é eu. Sabe por quê? Todo mundo ia ganhar dinheiro e o Bruno só pediu pra eu dar uma carona de jet pra ele. E cê entrou no bolo. Tá vendo? No bolo. E outra, é o seguinte, eu posso te falar? Ó, vou falar agora a minha versão. A minha versão. Sua versão. O cara é tão lazar, é tão inteligente que ele colocou vocês contra mim o tempo todo. Eu chegava, tipo, no momento que tava eu e ele, a sócia, e falava, putz, mano, cê viu o Léo que mancada? E falava mal de você pra mim. Putz, quando eu peguei o Gui, olha aí, ó. Cê tem que ficar de olho na sua própria família. O Boquinha, quando eu fiz o vídeo, o Boquinha, cê viu aí? A gente, ó, tem que ver realmente quem é o Sabe que tá do seu lado. E o tempo todo era ele. Fala pra vocês, quem puxa a Sabe, puxa o tapete. Então é o seguinte, mano. Quem puta... Putz, como é que é? Eu tenho uma proposta pra vocês, se redimirem comigo ou saiam como traidor. Porque o verdadeiro traidor aqui... Ah, LCZ, o verdadeiro traidor aqui, olha aí, tô com prato, né? Aí, pega na pistola. Peraí, pega na pistola. Quer redenção? Fala o quê? Que que eu tenho? Tó. Cara, que isso? Lú, já tá com uma arma aqui, meu Deus. Gente, já melhorou o vídeo, né? Antes ele só tava reagindo. Agora tá oferecendo a pistola. Você gosta de bagulho colorido? Eu gosto. Adoro. Hum, adorei. Ó, vou te dar o... O revalho. Né? Pão, mano, do nada. Beleza? Vai com isso aqui, rapaz. Ó, vai com duas aqui. Ai, esse aí gosta de duas. E você tá com... Ah, é o seguinte, galera. Eu bolei um super plano. Como eu sei que... Ah, eu não gosto desse menino. Quando ele bola plano, dá tudo errado. Agora o homem falou. É ele. Eu acho que se eu chegar e falar... Jota, descobri. Ele vai descobrir. Ele vai falar várias coisas. Ah, é porque me obrigaram a ir lá. Enfim. Você tá ligado como é ele. Ele é um vagabundo. Aham. Em vez de eu chegar ele aqui no meio de todo mundo e espanar ele e vocês ficarem com cara de tacho, não dá. Ah, ele traiu você, Léo? Traiu. Ele te traiu? Me traiu. Ele não te traiu, mas eu... Você tá traindo. Já viu, só me entra nessa. Ele te traiu, Guilherme. Mano, ele roubou. Eu meia cachorra. Ele pegou essa cachorra. Ele levou lá no... Nossa, o Guilherme tá muito estranho nesse vídeo. Nem eu não aguento mais ficar no personagem. Guilherme tá morrendo. O que que tá acontecendo? Vai dormir, Guilherme. Na base lazarenta, pegou meu... Mano, namorado, ele ameaçou, atirou na gente. Clímio deu dinheiro, R$1. Ele disse que... Saí da naura! Você já participou dos vídeos do M.I.K.I. 0211 das interesseiras? Mais ou menos, é que você agiu em conjunto com ele. É, mas... Rosana Martins deu dinheiro, R$1.22. Fala, Rosana! Meu Deus, essa princesa, a Disney não tem. Que mulher maravilhosa coração. Você tá ligado, né, meu bem? É o seguinte. Qual que vai ser a redenção? Já tá tudo certo. Hoje, eu já combinei com o Bruno. O Bruno já marcou uma tentativa de assalto ao container hoje. O Bruno marca com todo mundo, né? E o chefe sempre cai. É impressionante. O chefe é burro. Caiu três, quatro, cinco vezes. Continua marcando com o Bruno. O que ele falou hoje pro Jota? Pro Jota, pro Renato. Ah, mano! Foi pra Boiânia de última hora. Lá no bagulho, lá pro Jackson. Oi! Foi isso. O Renato já embarcou. E a casa tá vazia. Agora, eu reuni todos. Se ele não pegar, eu pego. É que são vocês. E hoje vocês vão abrir meu container e vão mostrar o carro. Então, já tá tudo certo. Então, é o seguinte. O Jota vai estar junto. Quando? Vocês vão vir pelo lado, igual vocês sempre fazem. Vai vir junto com o Jota. E vocês vão errar tudo, igual vocês sempre fazem. Porque, e outra? A gente com... Que voz grossa essa menina tem? É... É o Hermônio. Daniel Andrade deu dinheiro... Tô aplicando a mesma coisa que o Bruno tá aplicando? Ah, tá criando o gogó. A gente pegou um áudio do nosso segurança lá da portaria e... Ah, mano. Ou, na moral. Eu ia fazer a voz. Mas já tô ficando puto já nesse vídeo. O Guilherme tá morrendo. Eu sei que a merda do plano vai dar errado. O cara mandou um áudio pro Bruno. Bruno, não. Eu vou fechar assim, mano. Por 500 reais, vocês podem entrar e fazer. Eu vou fingir de cego. Então, vocês têm, supostamente, eu viajando e não têm a segurança que a segurança hoje foi comprada. Então, eu tenho que ver que vocês têm a casa livre. Entenderam? Tem a casa livre, então já sabe. Putaria. Vamos embora. Entendendo. Entendi. Vai entender. Aí... Já tá no esquema. Eu já tô com o Bruno. O Bruno tá atrás de gente comigo. E é o seguinte... Você vai ter uma dúvida. Calmei. Vocês vão subir e invadir o container. Por quê? Antes de tudo. Por que vocês não podem entrar pela casa? Por quê? Depois eu vou puxar nas câmeras. Então, isso pro Jota vai ficar suspeito. Eu já combinei com ele. Ele vai... Suspeito. A avessar o lago e esperar a gente lá embaixo no trapinho. Entenderam? 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 Eu entendi. Ele não pode entrar pela porta da frente porque ele sabe que eu vou ver as câmeras. Agora eu entendi. Sim. Quando? Quando? Como se fosse... Ai, cachorrinho bonitinho. Se fosse ladrões mesmos, igual vocês foram. Vocês tem que fazer muito real pra ele. Mano, o Renato, ele é o único que os caras roubam ele e ele dá dinheiro pros caras que roubou. Eu nunca vi isso. Se fosse isso, ai, essa naura deve ter uma forma extra chorando alto, chorando alto. Deixa ele. Quando ele é... Eu vou começar a roubar o Renato. Abre a porta. Vai todo mundo se abalando a você no Brasil e vai virar arma nele. Todo mundo vai... 50 centavos. Fala, Luan! Respeita o Gui, ele pegou o dengue. Não, esse vídeo aqui foi 3, 4 dias atrás. Já tá melhor. Aí o Jota e o Nari. E aí, meu amor? Não reconhece o Renan Fiorini? Conheço! Que tal fazermos um sorteio nós dois a IHN? Igual o Nari. Não, 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 não. O Renan Fiorini é da Dani. Com certeza vai estar amastrado. E eu vou te amastrar em vídeo. Nunca cadê o G&R. Não! Sai daqui, você é um traidor. A minha dúvida. O que você vai fazer com ele depois que eu vou pegar ele? Não é nada. Porque não vai pegar? Calma aí. É eu com ele agora, mano. Não. Agora é os dois. O pedido de desculpa de vocês pra mim seria isso. Ah, Renato, eu vou me dar um despertinho e vou trair você. Mais uma vez. Cara, eu já peguei ele. Eu já sei que é ele. Você traindo ou não e saindo de cena ali, de contexto, eu já sei que ele pode... Mas, Júlio, vocês podem... Nesse momento, o Borkoski tá ali, tá ligado? O macaquinho. Com os pratos, tá ligado? Ele nem tá... Cara, o Borkoski, ele tá numa outra dimensão aqui. Ele tá ali, mas, mano, é capaz dele... Ele não tá. Ele tá lá pensando nos aviões, tá ligado? Cara, ele nem tá aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, olha lá, mano. Olha isso. Meu Deus. Onde esse moleque tá, meu truta? Onde esse moleque tá? Tá viajando, mano. Olha lá, ele vai entrar em transe agora, ó. Ó, ó, ó. Ainda não entrou? Entrou agora em transe. Agora ele entrou. Olha só onde ele vai, ó. Como ele agora, mano? Não, mas não... O pedido de desculpa de vocês pra mim seria isso. Olha lá, sozinho. Ah, Renato, eu vou dar um despertinho e vou trair você. Mais uma vez. Galera, eu já peguei ele. Eu já sei que é ele. Você traindo ou não e saindo de cena ali, de contexto, eu já sei que ele pode... Mano, Júlio, vocês podem fazer de tudo pra ele sair correndo. Amanhã eu vou chegar já, tá aqui as imagens. E aí? Vocês vão só se queimar com um cara que não fez nada por vocês. Eu quero que vocês entreguem ele pra mim, na manaca de... E ele vai, ó. Dá pra ver uns bicos de... Mano, eu sou... Coitado dele, cacaca. Eu sou... Aí, assim, de verdade... Você acha que essa câmera fica toda hora desarrumada por quê? Eu acho que com muita gente, se cada um dá um bico dano, ele nem vai ver, não, de... É, velho. Mano, assim, eu... Ainda bem que ele vai ver o 20 depois. Não, galera, eu não recomendo nenhum ato de violência. Eu sim, eu sim. Não, não, não. Não, por mim. Eu acho que ele vai ter o castigo maior. Por mim, eu acabava com o Renato. Luan Costa, Luanzinho. Vai jogar a CBN no nosso guindadeiro. Rô, eu cornavo. Fala, Luan! Aruan Kadya Naura. Ah, tá de TPM. Tem que... Você deu mil pra ele, mano. Rosana Martins deu dinheiro real. Fala! Meu Deus, é a Ladybug. Que que é isso? Eu, mano, falei pra você que você é idiota. Falei? E depois, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou pegar um por um que foi uma xingou minha mãe de véia. O que mais tem no Instagram? Mano, eu postei as fotos e o pessoal lá, mão de véia. É a sua mãe. Viado. A mulher, ainda bem que ela tá na menopausa. Por que que você trabalhou pra ele? Não, porque ele ia ver o carro, né? Não, agora me diz, ó. Quero saber agora de cada um aqui. Bruno, por que que você quis trabalhar com ele? Quando, assim, quando ele veio com essa ideia... Foi ele? Foi. Ele veio com a ideia. Por que que... E não adianta falar... Ai, eu não falei, não. Todo mundo aí do chat falou que minha mãe é véia. E ele era o chefão, quem tá... E depois fica falando, nossa, sua mãe é gostosa, né? ...concando isso. Mano, basicamente ele... O que que aconteceu? Você salvou ele. Porque ele pegou 50 mil... Pesquisa no Google Imagens. Tom Holland vestido de Rihanna. É você, kkkkk. Cala a boca! Com a Jota pra pagar a gente. Mas você foi lá e deu uma CB1000 de 50 mil pra ele. Vai vender a CB1000 e vai ter o dinheiro. Mas por que que você quis entrar nesse... Cala a boca! Pra... Pra... O Forduce, né? L-C-Z-I-N-N-F-F... Só pra isso. E qual é o risco de perder esse emprego? 1 dólar e 9 centavos. É só aquelas ilusões que ia ganhar o canal, né? Não, vai, 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 vai. Cara, eu tava porque... Eu tava desconfiado que você era o invasor lá do Elite naquela época. Então eu tava, tipo assim, querendo me vingar de você. Mas parece que você não é e depois eu me arrependi, entendeu? Tá. Por que que você topou ajudar o Jota nisso? Visualização. Visualização do YouTube. Mas mais... Nossa, você deve tá passando uma fome, né, Leonardo? Não. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Passando fome o menino, tá? O espírito da barata definiu um real. Fazendo um milhão de views por dia. Chama ela ai pra mim ver. Não, não, não. Fazendo um milhão de views por dia, o Léo. Mas tá precisando de mais visualização. Tá passando fome o guerreiro, né, mano? Quanto será que ele deve tá ganhando fazendo 30 milhões de views por mês? Quase nada, né? Porque você... Não, porque os inscritos... Os inscritos, eles falam assim, desse jeito. Nos meus comentários. Mostra qual que é o carro que tem no container. Aí ele catou e falou assim, eu quero descobrir. O que que você vai fazer? Entrar dentro do container com uma GoPro na cara? Só pra você ter uma noção. João deu dinheiro, um real. Só pra você ter uma noção. Oi? Viu que o Monterrey do México pagou a multa R-S-I-S-O-R-I-A do C-A-L-L-L... Do Caleri? F-U-D-E-U... Não, não, não. Fudeu. Não, não, não. Não é possível. Não pagou, não. Não pagou, não. Só pra vocês terem uma noção. O Renato faz 80 milhões. O Léo tá fazendo 30? É quase metade do que o Renato ganha. Cabeça, a gente vai mostrar Você pega o vídeo, posta no seu canal Que vai dar bom, os inscritos vão ver E você ia parar de enrolar os inscritos Porque você tá enrolando, né, já mais cinco meses Por que você quis entrar nisso? Não, ele apenas me convidou Ah, só Eu tenho um encontro com o Bruno Ô mãe Me dá um batom Ele falou, eu tenho um encontro com o Bruno Só que eu não posso ir, você vai? Eu falei, eu vou Ele falou, bota essa roupa Aí eu falei assim, tá bom, vou voltar Fui lá, acabou Aí deixa eu falar O Bruno Seu pastor sabe O Bruno tava falando assim Faz isso, faz aquilo Ele falou, dá um tapa na minha cara Eu dei um tapa na cara do Bruno Era tudo armado, então Os bagulho seu, o Bruno era tudo armado Pra parecer que era você Não, mas por que você fez isso? Qual o motivo? Foi dinheiro? Foi fama? Não ganhei nada Porque Não tenho o que fazer Não ganhei nada Mas por que você fez? Não, porque o Jato falou assim Ah, me faz esse favor Eu não sabia nem que você estava lá Tá estranho Não, fala Não, eu não sabia O pastor vai te perdoar Fala que é obra do inimigo Gui Gui Ó, eu vou falar a minha história Fala Você tinha jogado o carro do Leo Tinha jogado o meu Opala Tinha batido o meu lindo A melhor história até agora é do Gui Opala Tinha acontecido muitas trollagens Então tipo assim Veio o último Veio Eu queria me vingar Ele queria uma vingança Queria mostrar o que era saudável, né? É tipo, era bom pra mim Eu ia gravar uns vídeos bons Daí acabou que ele Quê? Obrigado Me virou contra mim E agora eu tô sendo ameaçado E agora já era Vai limpar Agora vamos lá pegar ele Vou dar uma carona no jet Ah, para, Moquinha Tá o seu nome lá Ah, fala Eu tô gostosa Não começa não Você aí Você já pegou umas barangas Mais feias do que eu Não começa Olha isso Olha isso Ó O peito tem bojo Tem bojo Tem bojo mesmo Mas ó Não Não, eu tô gostosa Não começa Você já pegou Mulher mais feia Olha lá Enxerxa Lacinho Quem tem lacinho, filho? Popote Sainha Ah, cueca Aí, ó Parece o Marquito Seu Toba Seu Toba, cara Tá girando Cara Eu dou uma coronhada Dessa aqui na sua cabeça Você tentou cortar o cadeado Por quê? Por qual o motivo, cara? Porque ele tá Pra abrir, né? Renato, precisa Pra mostrar o cara Eu já sei Que foi eu que coloquei o carro lá dentro Eu também já sei Então fala Não vou, não Eu tenho minha honra Sou bandido, mas tenho honra Sou bandido, mas tenho honra Vambora Não, é só que se eu ajudar Valão, se você perceber Na parede que o Renato mostra Os ajudantes do chefe do container Em cima do J tem uma fotinha Ou seja O Renato vai pegar o J amanhã O J vai falar Que não é o chefe principal E a saga vai continuar Quer apostar quanto? Então você é o chefão, Caio? Tá se incriminando, né, seu vagabundo? Agora você mantém o meu emprego Exatamente Por hora Agora ele vai trabalhar por hora Não, não, não Não, não Você é top Mas se você mede Isso é o Caio Araújo Galera, agora de verdade Levanta a mão quem quer me ajudar nessa De verdade É, você realmente Irmão, eu te devo o maior pedido Desculpa Ó Depilei até o subaco Nas minhas vidas E eu, não tem desculpa pra mim, não? Kid Benga Longa deu dinheiro um real Fala aqui, Kid Benga Longa A Goiânia era mais gata em Aruã Não era, não Enfim Então vamos o seguinte Vamos iniciar Falta menos de uma hora Pra isso acontecer Então, assim Eu não sabia o que Como ia ser Mas já que vocês aceitaram É o seguinte Eu vou ficar sempre Eu vou ficar no lugar de sempre Então Então vai dar errado Como sempre Enrolem ele ao máximo Pra parecer que é real Fiquem espertos Pra parecer que tudo O lugar de sempre é É Eu sempre fico ali É Atrás do container Sabe É É sempre ali no matagal Tim Eu vou ficar filmando vocês Fala a cena Você tá tomando bomba Né, Aruã, Sapequinha Não tô Não tô Entendeu? E eu quero o momento exato Quando eu falar É Bomba Que que é isso? Vocês A única bomba que eu tomei Foi no colégio Mentira Nunca repeti de ano Mas Márcia Professora de português Da oitava e nono ano Nossa Eu queria matar você Me deixou de recuperação Duas vezes Pra quê? Aruã manda salve pra Renan E ainda depois Eu passei na Unesp E ela queria me deixar de recuperação Eu passei na Estadual de São Paulo E você queria me deixar de recuperação Tá tirando, né? Ô melhor Foi ele abrir Vocês Tum Todo mundo Parado, parado Vai Ele vai, mano Vai, vai sim Eles podem fazer isso Se você ajoelhar Se ele tentar correr Você já sabe, né galera Chute Ah, eu posso pegar Legal, você pegou Eu vou lá Recuperação só duas vezes Só duas vezes Nunca repeti série nenhuma Também se eu repetisse Meu Deus do céu Eu não tava aqui Minha mãe ia me matar Pegar o bicho Colocar a mão na cabeça Fechou Ó, um por todos Chega aí E todos por todos Porque não vai ser todos por um aí, não E todos por nós Um por todos E todos por um Por bonitas Por bonitas Seja o que Deus quiser Mano, deu certo Caralho, mano Tô feliz que eu consegui Agora eu tenho que ver O que eu vou fazer com ele, mano Mas eu só quero arrancar a máscara Vamos amarrar ele Vamos amarrar Nossa, deixa comigo Eu tava com ele dentro do lado Deixar uns três dias Agulha de um badal Fala, Billy Nada se nada dura pra sempre Quer ser o meu nada? Não, eu quero ver Eu quero ser seu tudo Que é assim Tudo que vai e volta E o que viveu Você é tão pedido quanto ele, mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Então é isso, galera Mano, esse é o grande Vai tomar a arma do Março Esse é o grande plano Tomara que dê tudo certo E nada saia do contexto E é isso, mano Então já no vídeo de hoje à noite É a gente esperando o jogo Preciso pedir dicas para a Naura De como pescar esse peixão Ah, mano Sabe o que o Aruan gosta? Oi, gostosa Vem me fazer coisas hoje Canal Vitinho S2 Deu dinheiros BNR 2 dólares e 20 centavos Aruan e você essa linda Ai, gente Sabe o que o Aruan gosta? O Aruan ama O Aruan ama Meu Deus do céu Não parado J vim na hora certa E aí, se gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto É nóis E fui Quase O Aruan ama 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 O Aruan ama